Pessoal, bom dia a todos e a todas vocês aí, né? Mulheres hoje, porque tem o contexto aqui e eu sei, inclusive, que boa parte aqui das seguidoras da página também tem críticas à Leila Pereira referente às contratações, né? E hoje a Leila Pereira vai falar com o Estadão, se eu não me engano, aliás, ela falou com o Estadão e vai falar com a ESPN meio-dia e eu convoco vocês aí pra live do Não Importa o que Digam hoje meio-dia, tá? A gente sempre aqui tem uma disposição pra levar a sério a Leila Pereira, beleza? E esse vídeo é um contraste, ele é importante, inclusive, pra gente entender como é que pensa um CEO, tá? Lá no São Bernardo, a gente já vai mostrar aqui pra vocês e me mandaram esse corte aqui, inclusive, tá? Do Cross, que é um amigo que tem um canal 14 e hoje faz parte aqui da bancada, tá? Do Flow Sport Club, importantíssimo, mas antes disso, vamos para a Leila Pereira, tá? Hoje a gente subiu uma publicação, tô tomando ainda café aqui, ó, tá? Então, a gente subiu essa publicação agora há pouco e já tem uma enxurrada de comentários na nossa página e no YT Fernando O, dá uma passadinha lá pra você ver. É, presidente do Palmeiras é a única mulher na função entre os clubes da Série A do Brasileiro e, em entrevista ao Estadão, fala sobre preconceito, fair play financeiro e outras situações, né? As mulheres me parabenizam, os homens só querem saber de reforços. Lá no YT Fernando O, se você passar lá na publicação, você vai ver a opinião de outras mulheres ali que comentaram sobre a Leila, dá uma passadinha lá. Eu rapidinho parabenizo, sim, todas as mulheres no dia de hoje. Em primeiro lugar, a minha mãe, porque eu acho que de todas as mulheres que eu conheço, inclusive, se eu colocar a minha própria, vou chamar de esposa, Thalita, a minha mãe é a mulher que eu mais conheço no mundo, né? Que trabalhou demais, que enquanto teve energia nessa terra aqui, né? Ela sempre foi, sempre a resposta dela era o trabalho, né? E eu sempre aqui na página, eu tenho uma boa disposição em escutar a Leila Pereira, mas, cara, infelizmente, nunca sai nada produtivo. É contrastante, inclusive, a gente lê isso aqui, que foi o Estadão que criou, mas ela permite, né? Se ela deu a entrevista, ela permite que o Estadão traga esse slogan, né? As mulheres me parabenizam, os homens só querem saber de reforço. Aí, nesse mesmo tema, nós temos aqui o CEO do São Bernardo, que vai ser o nosso próximo adversário, que ele, inclusive, fala de processo de contratação e elogia o Palmeiras. Mas o que se espera de um presidente e de um CEO ou de alguém ligado ao futebol é algo parecido com o que vocês vão ver nesse contraste agora aqui. Então, eu vou pedir pra vocês o like, compartilhamento, lembrando, tá? Créditos aqui ao Flow Esporte Clube, beleza? Eu conheço o Cross, não conheço o Igor pessoalmente, mas converso com o Cross de vez em quando. E espero que a gente tire uma produtividade disso aqui. Isso aqui é importante e relevante. Isso aqui pra mim, cara, essa outra questão aqui pra mim, desculpa, mas é só lacração. Isso aqui não é importante e fundamental pro futebol. E, volto a dizer, você que é mulher que segue a página, comenta. Acho que é o seu lugar de fala, vale a pena. Agora, lembrando, né? Olha o que as mulheres comentaram na própria publicação. Vale a pena a reflexão, beleza? Vamos lá colocar aqui o que eu acho que é mais produtivo ao nosso debate de futebol. E, lembrando, meio-dia tô ao vivo pra falar da entrevista da Leila. Novamente com a super boa vontade de ver se ela vai falar algo produtivo em termos de futebol. Afinal, ela é uma presidente de futebol. Vamos lá. Só faltou um pra gente aqui, um presentinho, né? Não, vai chegar. Vai chegar? Ah, isso aí, bom demais. Mas é legal ver, cara, como... Caralho, tem um filho de cego tu, né? Ah, tem que aproveitar as oportunidades. Não custa nada, né, amor? Não custa nada, vai que cola, né? Não, mas é legal ver como funciona, cara. Porque a gente sempre imagina que o CEO é só um cara que tá ali pra fazer a gestão. Porque é isso que eu vou te perguntar. Pra fazer essa gestão, mas a gente não imagina que o cara também é do esporte. Isso faz muita diferença quando você vai trabalhar nessa área, né? Eu queria que você explicasse pra gente como funciona um CEO dentro de um... O São Bernardo hoje, ele é uma empresa. Ele virou uma SAF, de 2022 pra 2023. Mas ele sempre foi... Ele nasceu como um clube empresa. Ele nunca foi um clube social. Desde que nasceu, ele sempre foi um clube empresa, que pertencia a um grupo político de São Bernardo. Ele sempre teve um viés político, a verdade é essa. E quando nós fizemos a compra, o nosso grande senão era desmistificar a parte política dentro do clube. Isso foram... Desses três anos que nós estamos à frente do clube, o primeiro e o segundo, até metade do segundo, foi uma luta pra desmistificar essa história, que nós somos totalmente apartidários. Nós não estamos fazendo futebol com o interesse político da cidade. Nós estamos fazendo futebol porque a gente entende isso como um negócio. E falando do CEO, na verdade, como eu disse, a nomenclatura ficou essa porque, na verdade, é uma visão que eu tenho macro do projeto todo e todos os departamentos estão sobre a minha batuta, ou a minha análise. Vamos usar dessa forma. Até mesmo porque eu dou muita liberdade pra todos os departamentos. Acho que o departamento tem que ter autonomia, obviamente assistida, mas tem que ter autonomia. Mas eu sou executivo de futebol, então eu não faço somente a gestão administrativa do clube, mas como, por exemplo, a montagem de todos os elencos do São Bernardo foram feitas por mim. Então, eu acho que isso é um plus que eu trouxe pra dentro do projeto, na minha posição de um cara que já tinha uma expertise pra isso, pra isso, porque eu estudo futebol há 14 anos. Eu cheguei num momento da minha vida que eu tinha mil jogadores cadastrados no meu computador e que eu fazia atualizações deles semanal, de lesão, gol, passe certo. Isso aqui é o ideal. Lembra as críticas que a gente faz de ter o Palmeiras ali no caso lá do Valber, Huerta e Kucevic? A gente precisa, como clube, o Palmeiras, ter essa base de cadastro de jogadores e na hora que o Abel pedir um reforço, reforçou, não é questão do homem pedir reforço, Leila Pereira. É porque o homem chamado Abel também pediu, entende? Então o Palmeiras precisa desses reforços, né? E olha o que a gente espera de um indivíduo, seja mulher ou homem, ligado ao futebol. É esse preparo que a gente espera. E vai ficando melhor, tá? O corte. Quem for chegando aí, pessoal, peça o like de vocês, porque ajuda aqui no crescimento do nosso canal, beleza? Vamos lá. Se passa errado, antes de existir os softwares, hoje que me traz tudo isso, eu não preciso mais, obviamente. Hoje tem softwares russos, israelitas, que trazem isso tudo pra gente. Mas eu já fazia isso antes mesmo. Então eu era um maluco, um cara que assistia... Cheguei a assistir 12 jogos num dia. Caceta, cara. Tem tudo isso de jogo no dia? Não, reprisados, né? Ah, sim. Eu fazia um conglomerado de jogos que eu queria assistir, porque eu queria conhecer jogadores que eu ainda não conhecia. Então eu passava um dia inteiro assistindo. Ficava, então assim, na verdade, isso custa até... Essa telhada aqui que caiu de vez, custou tudo isso. Depois ele te passa uma ajudinha, né? É, eu tô precisando. Mas é legal. Isso quer dizer que você vindo do futebol faz com que você tenha essa visão, né? E é isso que eu queria que você explicasse pra gente. Quais são, né? Você já falou algumas, mas quais são as suas atuações gerais dentro do São Bernardo? E como que elas impactam diretamente nos gramados? Porque você falou que você monta o elenco. Sim. Então você tem um conhecimento absurdo dos atletas que você vai levar pra lá. O que que eles vão entregar. Inclusive é um dos grandes erros, né? Que os clubes cometem. Que é você... Pô, você vai fazer uma pesquisa de mercado? Eu tenho esse atleta aqui. Por que que eu quero trazer ele? É porque ele agora tá em alta? Ou porque ele realmente vai suprir uma carência do meu elenco? Qual que é a sua parada de ir atrás do atleta? O que que você analisa pro São Bernardo? Esse ponto que você acabou de falar, eu acho que ele é crucial. E talvez ele seja um dos grandes pontos positivos do nosso projeto. Porque hoje a contratação, ela tá mais embasada no que o atleta tá apresentando. Numa outra equipe. Com uma outra plataforma de jogo. Com outro modelo de jogo. Com uma outra forma de pensar o jogo. E às vezes a sua equipe não pensa dessa forma. O seu treinador não pensa dessa forma. Então eu acho que ainda as pessoas que montam o elenco do Brasil. Que tem essa responsabilidade que é gigantesca dentro de um processo. Uma vez eu ouvi isso do Petralha. No Atlético de Poens, que é um cara que tem os seus discursos pesados. Tem N situações. Mas é um cara extremamente low profile em relação... E um cara que se preparou pra trazer os melhores métodos de contratação. Pra mim, hoje, os melhores métodos de contratação de jogador. Estão dentro do Atlético Paranaense e do Palmeiras. Porque eles remodelaram isso. Aqui é o motivo que eu trago pra cá. Esse corte. Você deve estar... Pô, o Fernando tá trazendo o cara do São Bernardo. Que é o adversário do Palmeiras. Como assim? Você vê que o Palmeiras serve de modelo hoje pra alguns clubes. Ele cita o Atlético Paranaense. Que levou o Alexandre Matos, inclusive. E no Palmeiras a gente tem o antagonista que é o Anderson Barros. Certo? Agora, hoje, se tem uma atenção pra Leila Pereira especial. A gente traz esse primeiro vídeo esperando que meio-dia tenha algo mais produtivo. O que se espera de um CEO, de uma presidente do clube. Ou de qualquer representante legal daquele clube. É esse posicionamento profissional. Essa entrevista foi muito boa. Eu peguei pra assistir alguns trechos. E me mandaram esse trecho aqui em específico. Depois eu dei uma passada. Coloquei na velocidade mais rápida. Vou assistir ela inteira. Porque é esse tipo de situação que faz a gente acrescer. São pessoas que estão ligadas ao futebol. Não somente pela parte política do futebol. Mas entendendo as engrenagens de como o futebol funciona. É claro que você não precisa esperar isso do presidente. Mas quando você tem isso também no presidente, acresce demais. Quando o presidente entende que não pode fazer com que a sua torcida chegue a um ponto insustentável do tema de contratações. Eu acho que há N formas de você evitar esse desgaste. A Leila nunca apareceu depois que assumiu a presidência. Antes sim, mas depois que assumiu a presidência. Ela nunca me pareceu uma pessoa preocupada nesse desgaste com o torcedor. Pelo contrário. Tem declarações dela do tipo. Não vamos contratar baseado na opinião da torcida. Mas ninguém espera que um clube vá contratar baseado a um pedido da torcida. Mas é interessante que esse clube não deixe esse processo de desgaste chegar. Porque depois ninguém te leva a sério. Fica insustentável. Porque toda vez que você se coloca para falar. Você não fala de pontos fundamentais para o desenvolvimento do clube de futebol. Você sempre está com declarações que correm por fora do futebol. Bom, vamos lá rapaziada. Vamos continuar aqui. Eu só vou religar a minha câmera aqui para não desligar. Vamos lá. Você enxergar a parte interna do clube. Enxergar o modelo de jogo. Entender qual é o perfil do seu treinador. Que aqui no Brasil se troca de 90 em 90 dias. Isso é um grande erro também. Então assim, eu acho que são essas coisas que fazem com que eu busque uma característica de jogador especial para a minha plataforma de jogo. Tem um ponto aberto que joga com o pé na linha que não joga no meu time. Porque o meu time, o extremo joga por dentro. Num 3-4-3. O meu extremo, ele tem que ter um jogo associativo muito interessante. Ele tem que ter um jogo associativo. Um jogo próximo. Passe curto. Inteligência. Raciocínio rápido de jogo. O ponto, a pé na linha, joga de outra forma. Porque senão o meu ala joga num 3-4-3. Como que o meu ala vai passar aqui? Esse tem que vir por dentro. Se essa declaração é no Palmeiras, a gente ia ficar debatendo assim. Ah, o cara quer saber mais que o Abel. Não, cara. É importante que o CEO, o presidente e todo mundo entenda desses processos. Isso aqui que ele está falando vai além. Entendeu? Porque quando a Leila vai falar de contratações e ela não precisa saber como joga um extremo que joga por dentro. Um cara mais de linha de fundo. Ela não precisa saber isso. Agora, é importante que quando o seu treinador peça o zagueiro canhoto, ele chegue no Palmeiras. É importante que quando o seu treinador peça o volante também canhoto, ele chegue para o Palmeiras. Isso daqui é o mínimo que se pede dos profissionais que estão à frente do Palmeiras. Então você vê que o cara tem um entendimento até da montagem a partir da visão tática. Claro que aí vai ser adequado a um treinador que já está ali no São Bernardo há algum tempo, se eu não me engano. Mas olha como a gente enxerga futebol aqui. Você percebe processos bem definidos na fala e na construção do profissional quando ele se coloca à frente ali para explicar. Aqui no caso foi no Flow, mas poderia ter sido na televisão essas explicações. Enfim. Então assim, isso é o mínimo que se espera. Então do nosso lado, rapaziada, entenda uma coisa. A gente sempre espera que vai ter algo produtivo. Inclusive faltou uma entrevista da Leila esse ano para falar como que vai ser os processos do Palmeiras. Não precisa entregar as coisas igual ele está entregando aqui. Inclusive entrega até boa parte de modelo de jogo. A gente já consegue visualizar aqui mais ou menos o modelo de jogo do São Bernardo quando ele coloca uma declaração dessa. Mas isso é pouco. Dentro do campo de jogo existem várias variáveis. Enfim. Então a gente espera sempre que vai ter algo produtivo. E faltou uma entrevista da Leila de condução para 2023. O torcedor olha para o Palmeiras e não sabe como que vai ser. Não sabe quando vai chegar os reforços. Não sabe se o Palmeiras vai contratar agora. Se vai deixar para o meio do ano de novo. E se essas contratações do meio do ano vão vir para brigar por titularidade. Parece que existe uma dúvida na hora de contratar. Se o jogador pode ou não agredir, entre aspas, os titulares. Me parece que não. Não é legal agredir os titulares quando nós temos que buscar titulares para eles brigarem. Para que haja essa briga entre quem está chegando com quem já está. Para não ter o comodismo. Porque hoje é literalmente o Palmeiras tem 12, 13 jogadores a nível de titular. E os outros basicamente jogadores a nível de reserva. Então você tem que pensar num todo, na verdade, nas características que aquele jogador vai atender ao meu modelo de jogo. E falando em relação às minhas atribuições, até chegar ao campo, obviamente que todo o planejamento, controle de orçamento. Porque no São Bernardo, o que eu sempre conversei com o Roberto e falei que a gente faria diferente. O mês tem que ter 30 dias. O quinto dia útil, nós temos que ter muita responsabilidade com o quinto dia útil. Porque o cara vence a escola da filha dele, vence o plano de saúde da família dele, vence o aluguel, vence a prestação da casa, do jogador. E a gente tem mania de enxergar o jogador só como jogador. Ali são seres humanos e a relação do dia a dia só fica saudável no momento que você consegue construir algo nesse sentido. Isso tudo se tem no Palmeiras, tá galera? Isso aqui é uma coisa irrefutável, inquestionável. Esses processos o Palmeiras acertou já tem um bom tempo. Porém, há uma distribuição bizarra entre Palmeiras e São Bernardo. Em termos de valor de elenco, em termos de folha salarial. Mas é importante a gente ver como que funcionam essas prioridades num clube de menor expressão. Muito respeito. E eu acho que dessa forma, controlando o orçamento, todos os departamentos como a gente faz, departamentos enxutos. Eu fiz questão de fazer departamentos enxutos, que eu não gosto de cabine de emprego dentro desses clubes sociais, com um monte de funcionários que acabam não tendo nada pra ofertar no dia a dia. Nem são culpados, não estou dizendo que eles são culpados, mas eles não trazem nada pro dia a dia. Porque não rendem. E acaba que fica um monte de gente, um orçamento extremamente fora do contexto, fora daquilo que arrecada até mesmo. E aí começam esses problemas que a gente enxerga aí no dia a dia. Essa principal fonte de receita? No nosso caso, não. Quando nós montamos o business plan desse projeto, eu sempre disse, junto com o Roberto, que o resultado econômico não precedia o resultado esportivo. Não precedia em momento nenhum. Por quê? Porque nós tínhamos o São Bernardo com um campeonato, Série A2 do Campeonato Paulista. A gente tinha alguns anos pra conseguir colocar esse clube nas principais plataformas do futebol brasileiro. Quais são? Paulistão, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro. Essas são as três plataformas que o São Bernardo precisa. Aí da Série B pra Série A, é questão de detalhes. E aí vocês sabem, né? Na Copa do Brasil, o São Bernardo saiu para o Náutico, tá? Então só pra gente voltar aqui, o que se espera é isso, cara. Tá? Claro, a entrevista aqui do Estadão, ela é uma entrevista, se eu não me engano, fechada, tá? E tem essa entrevista da ESPN. Agora, vai ser lamentável demais, tá? Demais. Meio dia. Se a Leila Pereira só falar do dia da mulher. Eu acho que a Leila Pereira chegou na Sociedade Esportiva Palmeiras como uma presidente, porque muita gente esperava dela a capacidade de gestão, a capacidade de condução. É isso que se espera da Leila. Então, novamente aqui, eu aproveito o vídeo para parabenizar, sim, o Dia da Mulher, as seguidoras da página, em especial a minha mãe, como eu disse. Acho que é a mulher que eu mais conheço no mundo e que me passou valores na qual a gente não tem que olhar se é homem, se é mulher, enfim. A gente não tem que olhar para isso, a gente tem que olhar para a capacidade, né? Qual é a capacidade daquela pessoa, daquela mulher, daquele homem. Não importa o que digam, a gente tem o prazer hoje, né? De já ter passado várias mulheres aí, desde lá de trás de 2016, mas agora com a Vívia, com a Patrícia, com a Gabi e lá atrás, a Andressa, tivemos a Érica também, a outra Érica do Família Avante Verdão. Então, foram duas Éricas que passaram e várias outras que passaram pelo Não Importa o Que Digam. E que, para a gente, qual que é o ponto principal e fundamental? Se ela fala de Palmeiras, se ela sabe falar de Palmeiras, se ela gosta de falar de Palmeiras, se é uma jornalista, se não é. Dentre essas que eu citei, aí você tem engenheira, você tem que trabalha na área da medicina, você tem comunicadora, jornalista, empresária. Então, assim, a gente, cara, a boa vontade a gente tem com a Leila Pereira, cara. Inclusive, quando ela assume o Palmeiras, a gente esperava esses processos claros e objetivos. E eles não são tão claros ao torcedor. Agora, nada impede que sejam claros internamente, tá? Eu só acho que é meio que não muito inteligente você não deixar seus processos claros para a torcedora, porque você teria apoio do seu torcedor. Então, calma lá, todo mundo sabe que o Palmeiras precisa de reforço. É de mídia tradicional a torcedor, tá? Então, assim, mídia tradicional sabe, o Abel sabe, a mídia alternativa sabe. Nós, como os torcedores, se eu não tivesse canal, não ia mudar a minha percepção que o Palmeiras precisa de reforço. Hoje a gente tem um canal aqui de comunicação, mas se eu não tivesse, a minha percepção era que o Palmeiras precisa reforçar perante somente a última temporada, perante aos confrontos que a gente tem. Agora nós temos esse confronto importante com o São Bernardo. Então, rapaziada, meio-dia, tá? Eu conto com a participação de vocês como que a gente vai fazer essa live. Ou eu vou fazer nesse layout aqui para a gente poder reagir junto, ou eu vou fazer da forma como a gente faz, também podendo reagir a essa entrevista. Então, eu conto com a participação de vocês, mas espero de verdade, né? Falta uma entrevista de condução da temporada da Leila. Era normal isso, né? Isso se perdeu por quê? Não sei. Comenta o que vocês acham. Deixa o seu like aqui embaixo, porque ajuda muito no crescimento do nosso canal. E deixa o seu comentário também fixado no vídeo. E se você gostou do vídeo, compartilha também. Se você for dono de um grupo de Palmeiras, se você for dono de um grupo de futebol e acha que esse papo é agregador, compartilha esse vídeo, porque faz com que o canal continue a crescer. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Bom dia a todos. Aguardo vocês para duas lives hoje, hein? Uma lá à noite, tá? Depois de Flamengo e Fluminense no Não Importa o que Digam. E agora, mais cedo também, a gente tem essa live mais voltada à Leila Pereira. Tamo junto, pessoal. Valeu e bom dia para vocês. Boa tarde e boa noite. Depende do horário que você vai assistir aqui. Valeu.